Música Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no Cusco, Zacarajé e Abará Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e Aiá Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem samba diferente noutras terras Outra gente um batuque de matar No bato, prada, reunir vossos famores, pastorinhas E cantores de expressão que não tem plano, meu Brasil Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros Se iluminai os terreiros que nós queremos sambar Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui aberto e pedi a padroeira para me ajudar Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o Tio Sam toca pandeiro para o mundo sambar O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o mulho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no Cusco, Zacarajé e Abará Na Casa Branca já dançou a batucada de Oiô e Aiá Brasil, esquentai vossos pandeiros Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL